Ah, me julgaram, me disseram que eu não iria conseguir Se se levantaram já não estão mais aqui Eu tenho Deus, que é o meu fluido impossível E me deu forças, me alegrou o meu coração Me levantou, me deu o livramento Deus e Deus, que ele conseguiu as mãos Eu tenho Deus, que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia que eu perdi a mão Esse é o meu Deus Eu tenho Deus, que é o meu fluido impossível Não esquece comigo Eu tenho Deus, que é o meu Deus 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 do impossível Eu tenho Deus, que é o meu Deus do impossível Eu tenho Deus, que é o meu Deus do impossível Eu tenho Deus, que é o meu Deus do impossível Eu tenho Deus, que é o meu Deus do impossível Enquanto eu chorava E eu nem sabia Quanto ele me amasse E era o meu Deus Eu tenho Deus Quando os filhos que trazem Esteves comigo Abriu minha sepultura E o seu Espírito Arravar e me parar Eu tenho Deus Estava comigo Enquanto eu chorava E eu nem sabia Quanto ele me amava E era o meu Deus Eu tenho Deus Quando os filhos que trazem Esteves comigo Abriu minha sepultura E o seu Espírito Arravar e me parar Estava comigo 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 Estava comigo